E ele chegou, não falei? Tcharam! Tcharam! E ele combina muito com essas cores vibrantes, assim, desce o pitinho. Ah, obrigada. Até que não achei ela muito vibrante. Claro que é laranja. Olha lá como fica bonito. Olha lá no retorno. Olha que bonito. É, lá fica mais bonito que aqui. É. TV tem dessas coisas, né? Eu acho que eu vou andar com uma TV aqui, em vez de andar com a camisa. Eu acho que vai causar. Ela fica melhor assim, né? Boa ideia. Imagina ele na rua, gente, com a TV usando. É. Mas... E aí, você? Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Com os meus convidados aí. Então, tô vendo aí. Gostou dos meus convidados? Muito bacana. O pai dele é o autor da Engraçadinha. Então. Você viu, gente? Engraçadinha. Sabe, virar a música. Muito sucesso. O pai dele tava ali. Muito sucesso. Ah, por ali. É o fã, Décio. Olha só. Carol. Oi. Vamos dar uma acelerada? Vamos. Cidade 5 agora? Já coloquei aquele macarrão pra cozinhar. Já cozinhou. Já escorri ele. E aqui eu fiz um espaguete. Ficou ligada aqui também, ó. Ficou ligada, hein? Aqui eu fiz um espaguete com aquela massinha, ó. Aquela máquina, pra você entender. Ela sai mais fininha. Ela fez a massa na hora, artesanal. Ah, é? Sim. Pegou aquela maquininha. Cadê a maquininha? Tá aqui. Ela escondeu a maquininha. Já, eu tirei, tô cheio de farinha. Fez. Ah, eu pensei que era um daqueles milagres teus, que a chefe pega e enfia no forninho ali. Já sai pronto. Já tira, tá pronto. Isso, não. Isso ela fez mesmo. Olha que coisa curiosa. Você acha que o macarrão veio da onde? O macarrão? É. Olha, se não foi da China, passou perto. Como ele sabe, gente? Pra mim, era da Itália e pronto. Não, mas a Itália não fica longe da China. Ah, não. Ela é do lado. Eu... Mesmo planeta, gente. O que eu posso fazer pra te agradar? Fiquei chocada que é da China. Mas tudo tem que passar na China, gente. Não, mas tem a ver a Itália, a China. Não, não tem nada. É que na Sicília inventaram também uma massa que era parecida, enfim. Então, um fala que foi ele, outro fala que foi ele. Se eu te disser assim, o nome de uma iguaria, você me diz, na lata, desculpe, eu tô completamente rouco. Você me diria exatamente o local em que ela surgiu? Nem ideia. Tiramissu. De onde é? Tiramissu é aquele com café? Não, aí já matou. Não, aí já matou. Sim, é da Sicília. Você falou, às vezes... Não, não é isso aqui. Muita gente, quando eu falo em tiramissu, diz assim, não, não, não temos comida japonesa. Eu sei porque é uma sobremesa que eu não... Vai da onde? Da Lombardia. Da Lombardia? Não, mas ela é mais popular, assim, o tiramissu é... me tira pra cima, ou seja, me agarra e levanta. Tem café, tem um monte de... Você gosta de tiramissu? É a sua preferida, assim? Bom saber. Não, tiramissu é bom. É gostoso, não é minha preferida. Sei lá, minhas preferidas são todas. Não tem essa. Região de Veneto. Veneto? Veneto. Tiramissu. Veneto. Veneto. Veneto, fala direito aqui também. Os bisavôs vieram de lá, eu não vou saber. Quase acertei na pronúncia, entendeu? Ai, tô muito inteligente. É, é lá no norte e nordeste da Itália. Aqui, ó. Carol, e aí, meu amor? Como estamos? O segredo dessa massa ser maravilhosa é a massa caseira que você faz, manual, artesanal. E o molho também, né? O molho também. Que não é aquele molho comprado, é aquele feito... Feito, produzido por nós lá. Na raça. Sim. Escolhendo o tomate maduro, de preferência aquele ponteiro que amadurece no pé mesmo, que ele é mais docinho, ele fica mais saboroso. Então, sempre que nós vamos fazer o molho, nós escolhemos esse tomate... Nossa, você escolhe o ponteiro, sim. Claro, eles entregam pra nós assim, óbvio. Sim. Achei que você ia lá e pegava. Não, não, ainda não. Pulei dessa fase. Essa fase, não mais. Acho que eu não gosto dessa fase. Nossa, que manual, né, pra fazer. É, mas aí nós escolhemos tomate por tomate, porque se ele tiver um pouquinho verde, nós deixamos de lado e usamos só o tomate maduro. Pra ficar com o molho bem bonito, com... Capricho. Sim. Gostei também. É, quando chegam as caixas... Como foi que você teve a ideia de fazer a cantina, ficar esse lugar tão aconchegante, ela tem, né, um espaço que é super aconchegante, assim, parece a casa da tia mesmo. Como que foi que você teve essa ideia? Tudo isso começou com a minha mãe. Então, quando nós fazíamos as feiras, aos domingos, lá na região, na cidade, né, até contei há um tempinho pra ela, um pouquinho atrás no programa, que minha mãe começou com as massas como um reforço mesmo, no financeiro da família. Então, aí alguém falou assim, Lina, esquenta essa massa. Ela falou, mas como? Aonde eu vou pôr? Aí apareceu algum padre, alguém assim... Falou assim, Lina, fiquei sabendo que você tem um restaurante. Ela falou, como assim? Ela falou assim, mas pode vir que eu vou fazer a comida. Olha que legal. E ele almoçou na mesa de casa. E depois aconteceu... Foi assim que abriu o restaurante. Foi loucura. Foi tipo a gente entrando na TV. Vai lá. Vai lá. Vai lá, faltou alguém, entra. Era tipo assim. Foi, aí nós mudamos pra casa de trás, que era o fundo, né, que era a casa dos meus avós. Eles faleceram, nós fomos pra lá. E ali começou. Então, começamos com 44 lugares. Gente, é muito louco. Deve por isso que eu falo, às vezes a gente fica tão preso na razão. 44 lugares, isso não é tão pouco, são 10 mesas, pelo menos. Não, são... É, mas hoje nós temos 400. Hoje nós crescemos, hoje nós temos 400 lugares. Não, não, ok. Mas eu estou dizendo, vocês não nasceram exatamente como um pubzinho, um boteco. Não, não. Vocês já nasceram com 10 mesas, pelo menos. E era assim, era minha mãe, tinha uma senhora na cozinha também. E eu que chegava nos finais de semana, porque aí eu já estava estudando, já fazia faculdade e voltava pra ajudar. E no salão ficava meu pai com meus irmãos. Sim. Eu comecei fazendo direito aqui e fui terminar fazendo gastronomia lá em Águas de São Pedro. Aproveitou quase todas as matérias, né? Só que não. O que você aproveitou? Religião? Nada, né? Nada. Nada. Não aproveitou nada, gente. Não, é uma briga feia pra aproveitar essas matérias, meu Deus. Vamos de música, Fili? Vamos, vamos. Vamos de pagode com pop, pop com pagode. Essa aqui tem a participação do grupo São Prazer, que me deram a honra. Uma honra contar pra vocês. Solta o som, meu mundo mudou. Quando desce, o pitilinho chegou. Ah! Como lidar com a solidão? Não sei mais o que fazer Tirar o vazio no coração Só vivendo pra esquecer Uma noite luarada Resolvi sair de casa Parece coisa do destino Feito filme de cinema Quando eu vi aquela cena Foi só você chegar Que o meu coração parou Meu mundo mudou O seu olhar Traz de volta toda cor Que um dia outro amor Numa noite luarada Numa noite luarada Resolvi sair de casa Parece coisa do destino Parece coisa do destino Feito filme de cinema Quando eu vi aquela cena Foi só você chegar Foi só você chegar Que o meu coração parou Meu mundo mudou O seu olhar Traz de volta toda cor Que um dia outro amor Me roubou O seu olhar Traz de volta toda cor Que um dia outro amor Me roubou Carvalho no Papo em Dia Agora conta isso pra você É daqui vem aqui Pode soltar lá Conta a história dessa música Essa música foi Uma das minhas maiores honras Até agora Porque é uma composição minha Com meus parceiros E o Grupo São Prazer Topou fazer uma participação Numa composição minha E isso pra mim Foi muito especial Porque Eu tive uma participação Do cantor Salgadinho Na música do meu pai Engraçadinho né Mas foi a música dele Já tava validado no mercado Agora o Grupo São Prazer Gravar a música minha Pra mim foi bem especial Por ser uma coisa Que saiu da minha cabeça Do nada Saiu ali no meu Estudiozinho que eu tenho Que generoso né É tão importante Essa música aí Que eu tenho muito orgulho Os grandes grupos E ajudando quem tá chegando Ah isso pra mim É de suma importância Essa mão que eles me deram né Eu tô começando E eu sou muito grato por isso Uma pergunta que eu queria te fazer Vini Você Você Tem O seu pai Claro Sim Como o seu pai Ele deve ter uma influência Muito grande na sua carreira Muito Muito Tá E ele te dá dicas De como cantar Como terminar as frases musicais Essas coisas Sim A gente A gente tem ali O meu home studio Eu tenho um home studio Fica no apartamento do meu pai Então a minha rotina É com ele Ali Então como eu contei Que eu tinha um canal no youtube Eu gravava Pai O que você acha Tá Cantei aqui Pai O que você acha Então a gente é muito próximo Nesse sentido de poder Eu tô perguntando isso Porque obviamente Antes de entrar O pagode A batida de pagode Antes disso Eu Pensei Bom Esse cara deve ser O fã número um Do Claudio Zoli Que é um cara Lá atrás Do 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 Carlos da Fé De alguém Daquela época Que entrou Com aquela coisa De fazer Esse fraseado No final Das frases musicais Fazer o O que faria O saxofone Sim Isso Parece que tá procurando o tom Não é É um É uma frescuria Isso Falei que eu entendi É tudo isso Gostei Tô aprendendo Não Mas o que E isso é muito característico Em você Sim Sim O tomo de voz E essa tua maneira De cantar É aquela coisa Meio soul Exato Então o meu pai Ele é do samba Compositor Do pagode Dos anos 90 Mas além disso Uma coisa que ele me passou Muito forte Foi o R&B americano O soul Ah tá Então no carro Ele me levando pra futebol Pra escola Eu cresci ouvindo Lionel Richie Luther Vandross Steve Wonder B.G. Earth, Twin and Fire Então a minha inspiração Pra interpretar Pra cantar Vem dessa música Americana Que é o soul mesmo Como você disse O pop Foi o que eu cresci Ouvindo Eu morei fora Peguei essas influências De lá E o pagode Tá no sangue Pela história Que meu pai Tem na música Principalmente no pagode 90 Bacana Bacana Gostei de ver Bom Daqui a pouquinho Nossa massa Tá pronta Então Os meninos Estão com fome As crianças Estão com fome Tem aquele comercial As crianças Estão com sede Não era fome Não era Você lembra Descomercial Do Tony Lembro E toda vez Que as crianças Estão com sede Quando é que vai abrir O uísque Ninguém abria Ninguém abria Trazia sempre o tangue Gente Mas seguinte Depois do intervalo A gente vai falar Sobre Rita Lee Desce o Pichinini Tá aqui A gente vai lembrar E vai ficar Vai homenagear Rita Lee Eu sei que é um momento Não tem jeito É de tristeza Porque vai pra outro plano Mas deixa aquela saudade Deixa o legado A importância Na música Dessa rainha Do rock Vamos agora Pro intervalo Vamos de Rita Lee No próximo bloco A gente É É Não dá pra ficar imune Ao teu amor Que tem cheiro De coisa maluca Vem cá Meu bem Me descola